Ah, como é bom pedalar. Quem já pedala há algum tempo sabe do bem que faz para o corpo e para a mente. Quem ainda não tentou, quando começar, dificilmente vai abandonar esse hábito. A saúde, de uma forma geral, é promovida através de exercício físico, com a bike, mas, além disso, o contato com a natureza, com o sol. E quer uma oportunidade para pedalar com segurança e com toda a estrutura de atenção à saúde e, quem sabe, ainda ganhar uma bicicleta nova? Então, Bora de Bike, o passeio ciclístico da Record TV Goiás, que será nesse domingo, dia 22, com concentração na Praça da Morada do Sol, aqui em Goiânia. Das 26 edições do Bora de Bike, a Unimed já participou de 17, dando apoio com pontos de atendimento e hidratação ao ciclista. A Unimed vai estar presente, sim, com a ambulância, acompanhando todo o trajeto. Nós temos também a disponibilidade de um trailer, que é um ambulatório, que também fica disponível para qualquer eventualidade. Essa edição do Bora de Bike é mais especial ainda, porque chama atenção para a importância de um trânsito mais seguro, respeitando as leis. É o Maio Amarelo, campanha de conscientização ao motorista e a todos que fazem parte do trânsito. E a campanha se faz mesmo necessária, viu? É que os dados não são nada animadores. E esse mês de maio, especificamente, foi um dos mais violentos da história do trânsito em Goiânia. Nós estamos aqui, a equipe, há muitos anos e nós nunca tínhamos visto nada parecido. Sete acidentes em dois dias, com nove mortos. Nós estamos trabalhando desde então, tentando esclarecer todos esses casos, mas o que a gente tem percebido é uma inconsequência e uma falta de respeito dos condutores que estão trafegando pelas ruas da capital. E esses acidentes só acontecem porque alguém errou, ou seja, cometeu imprudência no trânsito, não respeitou as leis, como não usar o cinto de segurança. Distração também é um outro fator, usando o celular enquanto dirige. E o que mais mata no trânsito da capital é o excesso de velocidade. Se a pessoa se envolve no acidente, ela acha que aquilo não vai acontecer. Mas, infelizmente, num momento de distração é que o acidente acontece e a gente acaba vitimando uma pessoa ou sendo vítima daquela distração.